Ah é, tá rolando já Passa os panos aí babaca, na BR Ó o BAF JR na cena BR-116 Um fluxo Depois de Horizonte O mosquito vai terminar O mosquito, mano Você tá no movimento, galera Aí Show, é nóis JR e DG junto O mosquito na cena Babaca Eternamente DG agora, o homem diz Mael Oferecendo aí Pro seu mano Pode crer, mael Representou É nóis Pronto, babaca É isso aí, garoto Bora Valeu, galera Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tchau 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 Obrigado.